Eu sou a Nathalie, sou sócia-fundadora da plataforma de crowdfunding O Partiu. Na verdade, é uma plataforma de renúncia fiscal coletiva, porque a gente trabalha com projetos que são apoiados pela Lei Rouenet. E aí, a minha participação no aquário, na verdade, é para propor para as pessoas, empresas, associações, para olharem para a pessoa física como um personagem importante dentro da Lei Rouenet. Atualmente, pegando o relatório desse ano, tiveram mais ou menos 5.500 pessoas fazendo doações para projetos incentivados. Oi? Esse ano? No ano passado, esse ano, já atualizaram no site do Min, que diminuiu. Então, foram 5.565 pessoas que doaram 18 milhões de reais. É, mas ele já... Eu peguei o último relatório. Enfim, por isso eu tinha até o relatório no PowerPoint. Mas, enfim. 15 mil, vamos supor, que tiveram ano passado. A gente tem uma capacidade de 10 milhões de pessoas que poderiam fazer essa doação. E chegaria até 4 bilhões que a gente poderia arrecadar dessa forma. Então, como chegar nessas pessoas para conseguir que a pessoa física conheça e faça a reversão? A ideia é que a plataforma online, qualquer plataforma online, mesmo que o próprio projeto faça uma plataforma online, ele chegue em qualquer região do país. Então, a gente acaba disseminando e descentralizando a cultura. Além disso, informando a população. Pouquíssimas pessoas conhecem sobre essa possibilidade. E a maioria das pessoas que conhecem são através de campanhas, como a campanha da Caixa, do Eu Faço Cultura, ou da Unimed BH. E a maioria desses números estão dentro... Desses números de pessoas físicas que fazem estão dentro dessas campanhas. Então, é realmente campanhas junto com empresas e associações. E essas empresas até participarem, como no caso da Unimed BH e no caso da Caixa, na antecipação do IR para que a pessoa consiga fazer a doação. E desburocratizando o processo, que é uma coisa que o Partiu está trabalhando forte. Na emissão do boleto, para você poder fazer o pagamento. A Osesp, por exemplo, que também arrecada aqui em São Paulo cerca de 900 mil reais. Ela já emite o boleto, mas como é algo que ainda os gerentes da agência do Banco do Brasil não conhecem, eles acabam não habilitando essa carteira. E aí a gente não consegue emitir o boleto online. Então, é algo que tem que vir de cima para que todos saibam que isso está previsto na lei. O recibo digitalizado, também é algo que a gente está lutando, porque você imagina, a partir do momento que a gente tem, vamos por, 5 milhões de pessoas fazendo recibo, acaba inviabilizando por conta do envio desse recibo, se fosse o recibo físico. E a renúncia no ato, que está também proposta, de alguma forma, na ProCultura, mas é algo que ainda está um pouco longe de acontecer, é a renúncia total. E aí só queria terminar contando um case de um projeto que aconteceu em 2010, que foi o Eu Maior, é um documentário, não sei se vocês conhecem. É um documentário de um produtor independente. Ele falava sobre a busca da felicidade, a busca da espiritualidade. E aí, quando esse produtor foi captar o projeto no mercado, nenhuma empresa teve interesse, porque era um projeto muito pequeno, falava que não ia ter visibilidade. Aí ele voltou, organizou uma plataforma online do próprio projeto, e captou 208 mil com pessoas físicas. Aí, no final, ele chegou e foi bater na empresa. Daí ele chegou para a NET, no caso, e apresentou o projeto. E a NET acabou complementando, porque ela entendeu que aquele projeto era aceito pelas pessoas, tinha uma demanda. Então, foi algo superpositivo, porque a empresa acaba complementando e não mudou o que era o projeto original. Então, acaba que, em conjunto, trabalhando a pessoa física e a pessoa jurídica, pode ser muito positivo. E é isso. Obrigado. 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 Obrigado.